Eita, pijolzinho gostoso Vambora eu fui trocar Ai, querido, só se for agora Rapaz, dê um sorrisinho pra mim Eita, eu não tô acreditando nisso, não Vou dizer a Tereza Ah, quero ler Vai pegar aquele cafajé do seu pai Que ele tá pensando que eu sou uma cachorra O pai achava aqui com um monte de moleque aqui E eles gruvoteando no meio do mundo Tereza, o teu marido tá ficando com a piriguete Não me digam a piranha dessa não Segura aqui tua irmã Aquele cachorro tá pensando que eu sou o quê? Aquele piloto é um atraso na minha vida Olha, não sei não Cachorro, cachorro safado Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, a melhor parte é a pisa Ai, ai, ai